Fala galera, meu nome é Vanderlei e meu nome é Pietro Nathel e hoje vamos fazer um vídeo top galera, o vídeo de hoje ficou top, você não pode deixar de assistir até o final, ó, já vai deixando aquele like, vamos bater bastante like nesse vídeo, o que vocês acham? Vamos bater quantos like Pietro? Acho que mil! Mil like? Nossa, mil like é bastante hein galera, mil like, porque o vídeo de hoje ficou muito top mesmo, assista até o final aí pra vocês vão ver o que nós fizemos com o ventilador, com o ventilador quebrado, que o Pietro tinha quebrado ele, quebrado as hélices e a rede fez hélices, a rede fez tudo em volta, ele ficou top pra caramba! Então galera, pra nós fazer essa hélice do ventilador e tudo ali, a gente vai precisar de algumas coisas, eu não vou mostrar pra vocês como eu cortei o papelão, mas eu vou já mostrar pra vocês que tá pronto aqui, ó, isso aqui é pra fazer a gaiola de proteção a hélice do ventilador, ó, então tem essa parte da frente, a parte traseira, olha, pra ver que eu já fiz até o desenho aqui, onde vai encaixar ali na cabeça do ventilador, daí eu fiz as pás, né, da hélice, fiz quatro, vamos fazer com quatro pás, né, essa hélice, com quatro pás, e aqui também o círculo, ó, pode ver que eu já, já fiz aqui até o, o encaixa aqui no, que vai ser no pino da, do eixo do, do motor do ventilador. Tchau, tchau! Aí galera, a hélice já tá pronta, ó, agora a gente vai pintar ela de colorido, a gente vai inventar umas cores aqui, deixar bonitinho, colorido, pra que na hora que ela estiver girando, a hora que a gente ligar o ventilador, ela ficar girando, vai ficar coloridinho, vai ficar bonito, tipo um arco-íris assim, ó. Música 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 Olha aí galera, essa aqui é a parte difícil, ó, é encaixar certinho aqui no, no, na cabeça do ventilador, ó, beleza? Consegui encaixar, agora eu acho que vou passar uma cola aqui pra não ter perigo de, de soltar, porque lembra que é papelão, esse aqui é papelão, não é plástico, plástico, eu tinha os encaixos certinho, e aqui o papelão ele solta, né, porque ele não tem resistência. Música Passar uma colinha aqui pra ficar legal, isso aí PJ, aperta bem. Música 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 Pior que o Pedro colocou torto, né? Tá torto, filha? Música 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 Tá torto, isso aqui, ó. Música solta ela de volta isso, coloca certinho isso, coloca certinho isso pronto aperta bem aperta bem firme pra ficar bem firme pra não soltar a hora que ligar o ventilador senão ele vai sair voando vai sair voando aí legal agora a gente vai montar a parte da frente desse ventilador e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto